Estamos aqui no Terminal Central de Ponta Grossa, onde está acontecendo a divulgação da 41ª edição do FENATA. As divulgações ocorrem até o dia 31 de outubro. A divulgação continua aqui no Calçadão e se estenderá por mais dois espaços de Ponta Grossa durante essa semana. Como foi organizada por vocês essa parte de divulgação? Como surgiu essa ideia? A divulgação surgiu com nós, a equipe da DAC, da UEPG, junto com o SESI, que é o Centro de Estudos Cênicos Integrados. A divulgação consiste em ser uma prévia do que vai ser o FENATA esse ano. E quem faz parte da organização? A organização é feita por alunos do curso de turismo, de artes e jornalismo. Como vocês se organizaram para fazer essa apresentação? Como ela foi pensada? Bom, o SESI fechou uma parceria com o FENATA esse ano, justamente por esse cunho do teatro que a gente tem. E nessa parceria surgiu a oportunidade, a nossa diretora sugeriu que a gente fizesse a ação de divulgação no festival. E através disso, então, eu e a Andressa, a gente bolou uma esquete, buscando todo esse cunho do teatro, desde a parte dos personagens até as falas do texto que a gente colocou. Foi tudo pensado na divulgação do festival. E assim foi surgindo, a gente foi ensaiando. Aí surgiram essas oportunidades de estar apresentando nesses diversos espaços, assim, antes, né, no início do festival. Andressa, conta como é a sua preparação para ficar dentro dessa mala? Não só a minha preparação, mas a do Roberto também. A gente tem todo um trabalho como atores de aquecimento, de desenvolvimento do corpo, da voz, aquecimento. E justamente como nós escrevemos essa esquete, então a gente preparou cada personagem, desenhou como que ele ia falar, como que ele ia ser, como que ia ser o corpo. Então achamos uma mala que coubesse meu corpo de uma maneira confortável, que não machucasse, que a gente conseguisse locomover essa mala também sem nenhum problema. Então, e tudo isso foi desenvolvido para que a gente pudesse fazer o nosso trabalho da melhor forma, né, como são em diversos lugares. Às vezes, a rua, até as empresas patrocinadoras, ele tem que estar adaptado para todos os tipos e lugares, né, e de situações também. Jorge, o que você achou, se achou interessante, o que você achou dessa intervenção que o pessoal aqui da organização fez? Olha, é bem interessante pelo seguinte, porque é algo inovador, né, e quando passa assim, sempre chama atenção. E a gente percebe que as pessoas olham para essa atenção porque é uma grande novidade. E esse negócio da FENATA, eu acho que devia acontecer não só uma vez por ano, mas meio que direto. Porque Ponta Grossa precisa ser reconhecida pelo centro cultural que ela tem. Alegria, como um lobo de vida, alegria, como um canto de gritar, alegria.